Fernando Pérez, ele é especialista em direito digital e crimes cibernéticos. Exatamente, tudo ótimo. Então vamos lá, a primeira pergunta que é pra começar a dar o molho nisso daqui. Você já distribuiu nude, Celso? Não. Não? Nunca ficou pelado, com vontade, fez a foto e mandou a brogue? Não tem nem gravado no celular, imagina só. Nada, 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 nada. Imagina. Por que que hoje é uma prática tão comum? Bem, na verdade assim, eu sempre falo, essa é a pessoa, primeiro é um prazer enorme estar aqui contigo, muito obrigado, é um privilégio. Investido, é importante. Investido, espero que mantenha sempre essa visão, viu? Se a gente tira uma foto, com certeza que a gente quer, o propósito é guardar aquilo com algum objetivo. Tem pessoas que tiram fotos para poderem guardar para ver no futuro, independente de qual motivo, mas o grande problema está quando a pessoa tira e envia para alguém. É aí que tem o problema. E eu ouço muitas vezes vítimas, por exemplo, de vazamentos indevidos, de fotos, geralmente fotos íntimas, fotos mais particulares, falando assim, poxa, mas eu confiava nele, eu confiava nela. Então assim, a partir do momento que a gente compartilha, a gente envia essas fotos, por exemplo, para alguém, eu perco o controle sobre elas. Tanto porque quem recebe pode compartilhar, assim como, imagina só, eu tiro uma foto minha aqui e eu perco o meu celular. Não é tão difícil uma pessoa ter acesso a essas informações bloquear, existem softwares próprios para isso, e quem quiser dedicar um pouco mais de tempo, eu digo, o criminoso que para para pensar um pouquinho mais, ele pode conseguir essas informações. Então assim, a partir do momento que a gente registra, a gente perde o controle, eu posso perder o telefone, eu posso, hoje, muitos de nós, por exemplo, utilizamos sistemas de backup na nuvem das nossas fotos. A gente tira uma foto, automaticamente ela faz o backup. E se alguém tiver acesso a esse backup, por exemplo? Se alguém tiver a nossa senha, conseguir acessar? Então são todas questões muito, muito, muito delicadas. Então não tem um meio termo, não tem como eu falar assim, olha, faz isso de forma segura que com certeza vai dar certo. O melhor meio é não tirar foto desse tipo. Dias atrás aconteceu um caso curioso, o presidente da Câmara de Vereadores de Rolândia, cidade do Paraná, ele fez um vídeo numa situação tipo de lazer íntimo. Para não dizer muita coisa, lazer íntimo. Esse vídeo caiu na rede, foi distribuído via WhatsApp e por sites, etc. E ele disse o seguinte, olha, meu telefone foi clonado. É possível, por exemplo, que esse conteúdo do telefone, por ter sido clonado, ele tenha vazado na sua experiência? É, é quando ele fala, né, existem diversas formas de uma pessoa, de um criminoso ou de uma pessoa mal intencionada, ter acesso a esses tipos de informações. Como eu comentei contigo, vamos dizer que eu tiro uma foto, essa foto ela vai para a nuvem automaticamente, alguém tem acesso, por exemplo, a essas informações. Então existem diversas possibilidades, existem diversos meios que podem ser obtidos. A clonagem do telefone em si, do conteúdo, simplesmente eu de forma remota, por exemplo, eu consegui obter todas essas informações, e eles acabam, eu não vou dizer que é impossível, que muita coisa é possível, a gente nem imagina, mas acaba se tornando tecnicamente inviável. Existem métodos criminosos de se clonar, por exemplo, a linha de telefone, de fazer escutas, criminosos, de um modo ou de outro, eles podem ter acesso a essas informações. Existe um golpe que vem sendo aplicado, nós temos, mas só para exemplificar, de clonagem de WhatsApp, que vem acontecendo, acontecendo muito aqui em Londrina, no Paraná, onde o criminoso, ele transfere a linha telefônica para o novo chip, e tendo o controle do novo chip, ele controla o WhatsApp também. Mas a clonagem técnica do celular, assim, dos conteúdos, não é tão simples, assim, não estaria viável nesse sentido. Mas existem diversos outros meios, que às vezes fogem até do controle da vítima. Caiu na rede, o que é possível fazer? Ou é possível fazer alguma coisa? Sempre é possível fazer, mas talvez nem sempre do modo como nós gostaríamos. Uma foto, um vídeo, por exemplo, que acaba sendo compartilhado, às vezes ele acaba atingindo uma proporção, uma grande divulgação tão grande, que às vezes é difícil você impedir, você fazer com que todos os vídeos, com que todas as fotos sejam excluídas. Então, sempre o propósito, uma intenção é minimizar o problema, ou seja, a vítima, ela tem que correr, por exemplo, para retirar o conteúdo, seja através de uma medida extrajudicial, seja através de uma judicial. Com o destaque que existe uma legislação, uma lei que se chama Marcos Civil da Internet, e ela fala que todo o conteúdo para ser retirado da internet precisa de uma ordem judicial, exceto o caso de fotos e vídeos, ou outros tipos de registros, por exemplo, mais íntimos, privados, nesse sentido. Então, a própria vítima, ela pode retirar. Mas quando é compartilhado, por exemplo, por WhatsApp e outros aplicativos, quando uma pessoa compartilha com a outra, quem enviou e quem recebeu vai ter uma cópia do arquivo. Então, aí acaba se tornando muito difícil você compartilhar, mas você impedir que a pessoa tenha esse arquivo, por exemplo. Mas uma coisa que é muito importante, existe uma lei também agora, ou seja, é crime o compartilhamento de fotos e vídeos sem consentimento. Ou seja, se eu recebi esse vídeo e eu compartilho ele, eu posso ser responsabilizado, tanto na esfera criminal, ou seja, na ocorrência de um crime, assim como pelo pagamento de uma indenização por danos morais. Ah, mas eu recebi de uma pessoa, não só sobre os casos, mas em todos os outros casos, recebi de uma pessoa, não fui eu que tirei as fotos, não fui eu que peguei, recebi e só encaminhei. Mesmo assim, ela pode ser responsabilizada. Funciona mais ou menos como funciona a mídia. Por exemplo, o veículo que divulga e a pessoa responsável pelo conteúdo, elas são responsabilizadas por alguma coisa que ela escreva, ou que ela divulgue. Seria mais ou menos nesse mesmo sentido. Nesse mesmo sentido, porque não é só a pessoa que comete o crime. Vamos dizer que alguém tenha sido registrado, filmado, por exemplo, escondido. O registro também, não só o compartilhamento. O registro, você gravar ou tirar uma foto de alguém num momento particular sem consentimento, também é crime. Só isso já é crime. E compartilhar é um outro crime. Então, assim, não só, que é uma desculpa de muitas pessoas, não só quem faz primeiro ali, mas quem compartilha também. Que é o mesmo caso de fake news. Muitas vezes a pessoa, ela, mesmo caso não, pode se tornar o mesmo caso de uma fake news, porque a gente recebe uma notícia falsa e acaba compartilhando. Se não há uma intenção de prejudicar, às vezes, uma vítima, uma pessoa, um grupo de pessoas, existe uma relevância, isso tudo pode ser relevado, existe talvez uma consideração nisso. Agora, se eu recebo uma notícia falsa e eu acrescento ali também uma ofensa, por exemplo, para uma pessoa, para uma empresa, para um grupo de pessoas, eu posso ser responsabilizado. Então, não é só quem cria, mas quem compartilha também pode ser responsabilizado. E eu me lembro de uma decisão judicial, é do Estado de São Paulo, mas emblemática, nesse sentido que uma pessoa compartilhou uma mensagem ofensiva. As pessoas que curtiram a publicação também foram responsabilizadas. Por quê? Elas deram uma nova visibilidade. Pessoas que não teriam acesso àquela notícia que se tratava de uma difamação, uma notícia notadamente ofensiva, tiveram visibilidades porque simplesmente as pessoas curtiram. Então, a gente tem que tomar cuidado com todas essas questões. O fato de ter compartilhado o vídeo não se trata de um crime, do fato do vídeo ter vazado não se trata, de um crime não se trata, é uma questão até particular dele, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque eu recebi que eu devo enviar. Isso ainda, a gente nem se discute de fotos, por exemplo, de crianças e adolescentes. Se tratar dessa questão aí, é uma outra seara. Por que que, aparentemente, as mulheres são as principais vítimas desse tipo de crime? Por que que isso ocorre e o que que é possível fazer para orientá-las a ter mais cuidado? De fato, não existe, não existe nenhuma resposta técnica, porque tecnicamente é isso e aquilo. É mais uma questão cultural mesmo, ou seja, existe até uma modalidade, não um crime, mas uma modalidade da prática do crime que é a pornografia de vingança. Ou seja, o casal registra alguns momentos particulares ali, independente dessa questão, não se questiona por que registrar, ou às vezes a mulher acaba enviando para o homem, o homem também, enfim, fazem os momentos de intimidade, mas a quantidade de mulheres que se tornam vítimas é infinitamente maior do que homens que acabam tendo as fotos compartilhadas. É mais, talvez, uma questão cultural de vingança, de querer se sobrepor, tirar vantagem. O homem, às vezes, olha só, estou com essa pessoa aqui, olha essas fotos e isso acaba vazando. Ou seja, daí o amigo, o companheiro, o namorado, envia para o amigo e aí se perde o controle também nesse sentido. Então, assim, a gente tem, por isso, não é uma questão técnica, mas cultural, nossa educação digital no trato dessas questões. Por isso que a gente tem que tratar de uma forma especial. No caso de fotos e vídeos, por exemplo, eu não tenho uma dica simples, olha, para enviar, faça isso, para enviar, faça aquilo, para usar o aplicativo. A melhor medida é não tirar. Existem diversas oportunidades para alguma coisa, diversas chances para alguma coisa. Dá errado. por isso que a gente não pode, se eu falar assim, faz desse jeito que é seguro, faz daquele jeito que vai dar certo, eu vou estar cometendo um erro aqui. Então, eu tenho que ser radical no sentido assim, melhor, melhor questão é não tirar e não gravar. poxa, mas eu já tenho aqui. Eu tenho que tomar cuidado então em saber aonde estão essas fotos e não conceder acesso, por exemplo, para outras pessoas. Às vezes eu tenho uma foto mais particular, um conhecido vai lá e acessa, então assim, eu tenho que tomar cuidado extremo. E ainda evitar ao máximo, em todos os sentidos, compartilhar com outras pessoas. A gente está falando assim, de invasão, de hacker, acesso, mas vamos dizer que eu perca o celular, por exemplo, uma pessoa que tem as minhas fotos pegam o celular, por exemplo. Então assim, são muitas as possibilidades, existem mais possibilidades, mais chances de dar errado do que de dar certo em uma situação como essa. E isso acaba virando um assunto muito do momento que é a tal da fake news. E tudo isso, na verdade, passa por uma questão óbvia que é a questão da educação. Agora, o que fazer num país em que o presidente da república se dá o trabalho de transmitir fake news? A gente não pode desistir, porque já não está fácil desse jeito. E imagina só com um incentivo desse. A gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente recebe, para que a gente não se torne mero replicador de informação e a gente deixe de adquirir conhecimento. E é fato que existem muitas informações, muitas notícias. Às vezes dá a impressão que se você não lê a notícia à tarde e à noite, você acorda de manhã e parece que você está totalmente desatualizado já também. Então existe uma pressão por informação, uma pressão por conhecimento muito grande. Então toda essa exigência que é grande a todos nós faz com que a gente leia somente os títulos de uma notícia, a gente receba uma curta mensagem ali no WhatsApp e não sabe se é verdadeira ou não e acaba compartilhando. Mas tudo isso acaba se tornando uma questão muito cultural. Ou seja, porque muitas dessas fake news são criadas justamente ou por uma brincadeira, claro, de mau gosto ou com o propósito de prejudicar uma empresa. destruir uma personagem, uma pessoa, uma família, um grupo de pessoas, uma empresa. Então assim, não só quem cria, ou seja, quem cria pode cometer um crime nesses casos. Uma coisa, você disse que nunca passou um nudes. Não. Mas nessa sua experiência de advogado, qual é o caso que te chamou mais atenção? Olha, na verdade, existem alguns casos, nesse caso particular, você diz de compartilhamento. Sim, sim, de pessoas. Existem dois casos em destaque, um deles, na verdade, ambos que trouxeram inúmeras consequências. O primeiro delas, o primeiro caso, uma mulher aqui do Brasil, não é aqui da região, aqui do Brasil, que teve um curto relacionamento com uma pessoa e essa pessoa conseguiu algumas fotos íntimas, e começou a criar perfis falsos da vítima na internet. Já chegou a mais de 50 perfis falsos. Chegou numa situação tal que essa pessoa precisou deixar o lugar onde ela morava, precisou deixar o país. Porque a quantidade de pessoas que teve acesso a isso, que teve acesso aí foi muito grande. Ela não conseguia mais transitar na cidade dela, onde todo mundo tinha visto isso. Um momento particular que se transformou num transtorno tal que hoje ela teve que ir para um outro país. E essa pessoa foi identificada. Ela vai ser responsabilizada por cada um desses perfis, é o que está acontecendo agora, além das medidas criminais e indenização por danos morais e por aí vai. Mas assim, ela precisou mudar de país, não é que precisou mudar de casa, de escola, de cidade, precisou mudar de país porque não teve mais proteção aqui. proteção virtual nesse sentido. Esse é algo que impactou muito na vida vítima. E um outro caso, próximo aqui da nossa cidade, existia uma estudante, uma estudante muito pacata, reservada, realmente educada, delicada, e certo dia alguém chegou, uma colega de classe e falou, olha, tem um vídeo seu circulando aí nos whatsapps aqui da galera e praticamente na cidade toda. Essa é uma notícia, mas como? Mas eu nunca me deixei gravar, nunca gravei nada. Alguém pegou um vídeo de pornografia de um porte muito parecido da vítima, de um porte parecido à vítima, só que não mostrava o rosto e falou, olha, essa é a fulana de tal que estuda em tal faculdade em tal ano e assim, assim, assado, nome completo da vítima. Em questão de dias, praticamente a cidade, sim, a comunidade universitária toda teve acesso, por exemplo, a esses vídeos. Ele, de fato, é irreparável, você não consegue reparar. Não tem uma indenização por nanos morais, seja lá quantos mil reais que vai superar essa questão. E algumas delas tiraram a própria vida. E existe, e existe uma insegurança muito grande nisso. Eu vou, isso me lembra, outras, algumas situações, não foi uma ou duas, algumas situações de pessoas que chegaram até mim, falando assim, olha, tem vídeos meus circulando na internet. Ah, mas você sabe onde estão? Perguntar. Não, não sei. Você se deixou gravar? Não, mas eu tenho certeza que tem. Existem até algumas pessoas que possuem uma mania, não é mania, mas um trauma, uma impressão de perseguição particular, privada, íntima na internet. As pessoas chegam e falam assim, eu ando na rua e todo mundo olha para mim. Não, todo mundo olha mesmo, tem câmera espalhada, todo mundo é visto hoje em dia. Então existe o perigo real e existe essa insegurança. dar beijo de língua em elevador, está achando que está folgando, não, viu? Tem câmera em elevador, essas coisas, pode parecer uma bobagem, estão em um ambiente fechado e às vezes acha que não tem nem de um porteiro. Vai lá e filma com o celular, ele não precisa levar filmagem para casa, ele filma e acontece. Me diga uma coisa, você tem um projeto e você faz até algumas cartilhas sobre segurança na internet, para mulheres também, para compras e o que mais? Nós produzimos diversas cartilhas, já existem diversos andamentos, mas temos cartilha, a primeira cartilha que foi produzida que é para o uso correto e seguro na internet, com várias dicas que apesar de simples, são extremamente importantes e evitariam a maioria dos problemas que nós temos hoje relacionados à internet. Ou seja, o uso de senhas, quantas vezes nós ouvimos falar para a gente ter uma senha forte? O cara põe o número do aniversário, da data e está resolvido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a senha mais utilizada no mundo. E se a gente pensar assim, mas eu tenho uma senha muito difícil. Mas será que essa senha é repetida no e-mail, na rede social, às vezes no celular? Quer dizer que se alguém por um acaso tiver acesso a uma conta minha, vai pegar todas as outras? Rede Wi-Fi, por exemplo. É muito fácil para um criminoso, e não precisa ser um super hacker, expert da vida, mas é muito fácil para um criminoso simular uma rede Wi-Fi falsa, a gente se conectar a ela quando está lá no calçadão, a gente está em um lugar mais público, em uma festa, a gente se conecta a ela e as nossas informações passarem, por exemplo, por sites falsos que ele produziu, ele monitorar de alguma forma e capturar. É muito fácil criar um site falso, uma rede social falsa, ele vai lá, pega o nosso login e senha e até pode ameaçar, pode pedir um resgate ali por essa conta, ou vai lá e publica, enfim, são várias possibilidades. Para conseguir essas cartilhas, Fernando, como faz? Pode acessar as redes sociais do projeto, o projeto Segurança na Rede, que facilmente vai encontrar, mas também o site do projeto, que é o www.segurançanarede.com.br. Olha, eu vou fazer um compromisso com o Fernando aqui, Fernando, eu e você não vamos tirar a roupa e mostrar para ninguém não, quem quiser ver vai ter que ser ouvido. É você não, juntos não, né? Você não, é porra. Éteramente falando, nós dois estamos pelados só presencial ou vivo, senão não rola. Não vai precisar de Photoshop, nada, não vai nada. não, eu estou naquela categoria meio sub-óbito, então pouca gente se interessa. Pessoal, muito obrigado, se você curtiu, compartilhe, e não se esqueça também de se inscrever no canal. Abraço. Abraço, tchau, tchau.